...a pegadinha do repórter Dormioco, Arlete Salles, UV. Me diz, me fale sobre o seu personagem, Anabel, e sobre essa revelação de Miguel Falabella como autor de telenovelas. Miguel já me surpreende mais a ninguém, né? Miguel é um fenômeno, indiscutivelmente, um fenômeno maravilhoso, que faz tudo muito bem, televisão, teatro, é um grande cronista, é um carnavalesco, é um ator maravilhoso, um diretor fantástico. Zeca, meu Deus. Bom, sobre Anabel eu teria tanto que falar. É um personagem lindo, belíssimo, mas um presente desse amigo querido Miguel e da Maria Carmen Barbosa também. Espero que o povo esteja também, o público esteja feliz, esteja gostando, porque nós estamos muito entusiasmados com esse projeto. Zeca, por favor, você me escutou uma palavra do que eu falei. A Letra vai dar uma dura no repórter. Eu vou fazer o último aqui direto. Ah, Alete, quais são os seus planos para 97? Planos para 97? Descansar, eu estou trabalhando muito. Não, eu tenho planos para 97. Um grande beijo, eu acho que o Zeca não tem mais condições de perguntar nada. Vamos nos despedir, um grande beijo. Boa sorte para todos. Isso que é categoria. Ela deu a resposta, só podia ser a Lex Salles, viu? Olha aí, essa fantástica estrela. A Lex Salles, a Anabel. Você vê, ela deu a resposta e ela terminou a entrevista. Tá certo.